MÉDICO, sua cirurgia no estômago foi um sucesso. Cartão de crédito recusado. O MÉDICO. Alguns fãs de One Piece assistindo o novo episódio de One Piece. Não sei vocês, mas eu quase tive um ataque. SOCORRA! Atropela uma idosa intencionalmente, na vida real. Em One Piece. Super! Onde você está, Kobe? Estão indo capturar a Imperatriz Pirata Boa Hancock. Capturar, né? Tô sabendo. Pressione uma chave pra continuar. Enfim, o Luffy e sua sabedoria desbalanceada. Raça absoluta, lenda consciência. Esse é o poder que beia a unigodeza. Não tem como. Olha ele! Que delícia! Saiba o Atacos de Cultura, vindo na voz, narrando os melhores memes de One Piece. Então já pega aquela pipoquinha, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se tu for novo. E bora pros memes! Zoro treina feito um louco e quase morre antes de aprender a cortar. O Luffy com a espada por um dia. Zoro, eu sou uma piada pra você? Oba! Quatro novos amigos! Pera! Então... Então ele vai! Fusca azul passa. Meninas, que carro bonito! Homens! Eu acho que eu! 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 Tomei no... Eis procurando por Sabo no Céu. Tá mais vazio que o seu estômago. Nunca nem vi. Se afastem, pessoal! Uau! Eu preciso de um vice-capitão desse. Literalmente, a cara do lau. Goi Mary. Goi Mary. Que lindo, cara! Garp, Rob e Lute se encontram no Riviere. Garp, bom dia, Lute. Lute, bom dia, Garp-san. Garp por dentro. Ah lá, o cara que perdeu pro meu neto! Jimby grita várias vezes no ouvido do Luffy pra ele acordar. Jimby bate nele várias vezes seguidas. Trazem carne pro Luffy. Mulheres bêbadas. Homens quando bebem. Ó o pau quebrando, pai! Eita, boa! Briga na baixa, pai! Sanji. Não vou me casar. Não quero ver a foto da minha noiva. Vito. Mostra a foto dela. O Sanji. Onde e quando é o casamento? Amigo, você tem Netflix, certo? Eu, não tenho. Amigo, então como você assiste as coisas? Eu, eu sou um pirata! Cada série, cada filme. Um download. O bom de ser... É que você ri de coisas idiotas desse tipo. Sem Goku. Com Goku. Quando você começa a assistir o One Piece. Não dá, família. Não tem como parar. Trio monstro dos piratas do ruivo. Capitão. Mão esquerda. Mão direita. Quem riu, já sabe, né? Vai de tobogã. Puta. Só eu vou continuar na tripulação do Chunks. Chunks, automaticamente. Ei. Eu duvido. Quando você quer assustar uma velhinha dizendo que gosta de One Piece. Mas ela começa a te contar a teoria mais profunda que você já ouviu sobre o século perdido. Essa velha tá sabendo demais. Hoje eu durmo cedo. Eu ainda às três horas da manhã. Todos os piratas são gays. E eu posso provar. Chegando nesse ponto que eu sei que eu preciso dormir. Uma deusa. Um anjo. O mais engraçado é que no episódio foi assim mesmo. Você é uma Mugiwara? Aqui está o seu Mugiwara. Temos dois usuários de Akuma no Mi que foram promovidos ao nível Yonkou por causa desse cara. Comer por frustração, Luffy. Enfim, o Chunks. Uma máquina de fazer Yonkou. Cuidemos da terra. Afinal, é o único lugar onde existe isso. Que fica a dica, hein? Personagens quando recebem uma mensagem. Aqui é Monk de Luffy, o futuro rei dos piratas. Quem fala? Super! Como vai, meu brother? Yuhuuu! Pode me mandar uma foto da sua calcinha? Será que no céu não tem Wi-Fi? Mulheres com uma máquina do tempo. Eu sou sua neta. Sério? Homens com uma máquina do tempo. Reúna os samurais e os Yakuza's. Joano e acabe com o Rouchi Kaido. Nossas pupilas dilatam até 55% ao olhar algo que amamos. Quem não ama? O Capitão Baggy. Filho? Pai, me conta uma história de dormir. Eu? Riqueza. Fama. Poder. Meu filho só vai ter as melhores histórias. Confia. E vocês achando que é o Baba Negra que vai disputar com o Luffy pra ser o rei dos piratas? Achou errado, otário. Luffy nasceu há 19 anos. A Big Mom 20 anos atrás. Mó paz. Mãe. Que barulho é esse de choro? Sanji vs Luffy. Sem você eu não posso ser o rei dos piratas. Eu conto ou vocês contam? Ei, não vai pagar? Fãs. Ai, ai, esse odo, hein? O cara pode cometer a maior atrocidade do mundo. Mas sempre tem gente passando pano. Eu que criei aquele menino. Isso que dá. Fica andando com o Sanji. Quando você entrega ao X-Zero o coração da Monet, ao invés do Smoker, da ilha acaba matando ela por engano. Essa vai ser a minha maior vigarice. Isso que eu chamo de sabedoria desbalanceada. Raça absoluta, lenda consciência. Esse é o poder que beia a unigualdeza. Fantasmas da Perona atravessam o Zoro. O Zoro. Por que eu nasci? Eu gosto de... E você gosta de... Não. Não somos iguais. Ai a minha namorada me vê conversando com outra garota. Eu me distraio por um instante e você decide fugir com essa lambesgoia. Tô vai entrar na porrada, eu não vou ligar pra tu não, hein? Vou assistir um episódio novo pra desestressar. Já entendi, Toei. O Tama adora o Shiruko e passa fome. Poderia apurar os flashbacks? Por favor. Lugares em One Piece que eu adoraria entrar. O Momo. Não sabe a sorte que teve. Ei Kaido. Eu ainda não ouvi nenhum tambor. Eu entendi a referência. Como desafiar a morte. Errado. Certo. O cara é brabo, família. Professora. O que tem mais volume? Um quilo de isopor ou dois quilos de chumbo? A galera do quinto ano. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Quer assistir One Piece comigo? E assim, você descobre que ela não é a certa. Quando você ouve a sua mãe abrir o portão e lembra que não limpou nada da casa ainda. Santoril. Estilo Três Vassouras. Vou deixar a casa. Um brilho. Escute Pedro. Todos tem sua hora de brilhar. O Roger disse. Todos tem sua hora de brilhar. Assim não caralho. Cadê seus escudos? Você é maluco, é? Minha namorada chega na minha casa. Eu. Vem pro pau. Literalmente. É assim mesmo. Vai pirata que estica. Diga a frase. Eu sou o Monk de Rufi. Aquele que será o rei dos piratas. Compra uma tonelada de roupas. Só usa o sutiã. Enfim. Anami. Doenças em One Piece. Escorbuto. Transtorno de personalidade borderline. Amnésia. Compulsão alimentar. Doença do amor. Não posso ir pra essa ilha. A mais clássica. Todo mundo com 100% de certeza que o Luffy comeu uma paramecia. Oda. Cara. Todo mundo é um idiota, menos eu. Por essa, nem Deus esperava. Mulheres dando golpe. Vamos iludir aquele macho, amiga. Vamos. Homens dando um golpe. É o seguinte. Nós vai deixar aquele cara entre a vida e a morte. Beleza? Beleza. Acho que nós homens somos... Mais literais. O que cada personagem faria se tivesse comido a fruta da invisibilidade? Luffy. Roubaria comida. Usopp. Fugiria das lutas. Zoro. Ficaria mais perdido que o One Piece. Sanji. Os meus objetivos estão muito além de sua compreensão. Muito fofo esse guaxinim. É sério. Olha a carinha dele. Eu assisti no One Piece pela primeira vez, anos atrás. Eu hoje após todos os flashbacks, mortes e frustrações da obra. Me faltava a malandragem, Oden. Luffy nos fillers do anime. Luffy no canone do anime e mangá. Luffy nos filmes. Por que, coração? Por que nos deixou? Quando os personagens de One Piece recebem um... Eu amo você. Ok. Eu também te amo. Eu também me amo. O que você tem a me oferecer? Pois eu te odeio. Sanji Tardes. Ah, Zoro Tardes. Foi mal, mas a câmera só foca no trio monstro. Coitado do Sanji Tardes. Quando você finalmente termina com a Ace. Meu coração está de volta. O mundo não gira. Ele capota. Quando você se torna o espadachim mais forte do mundo, mas o seu rival perde um braço e agora você está esperando algum marimo se tornar o mais forte e superá-lo apenas para ele ficar de sobrancelhas franzidas e pedir para você treiná-lo para que ele possa derrotá-lo. Drácula e Mihawk Sofrendo com o sucesso Faz tempo que eu não gravo uma mensagem de final de vídeo, né? Mas cá estou eu. Então, eu só queria passar aqui para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal porque isso, sério, é uma motivação gigante. E você pode clicar em uma dessas duas telas para poder ver os outros memes. É isso. Um abraço e um beijo. Tchau.